Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas Estamos começando mais um Boas Novas no ar, muito boa ter sua audiência Eu quero ir para a nossa central de semeadores Todo programa quase começamos com a central de semeadores Que é a caixa forte, a caixa de força, na verdade, da Rede Boas Novas E que faz ela andar Você conhece a boa Rede Boas Novas Nós não temos muitos anúncios de anunciantes, né? De produtos e tudo Nós somos sustentados por ofertas e doações de você que está nos assistindo aí de casa Na verdade, para mim é muito mais confortável depender de semeadores de você de casa Do que de grandes empresas anunciando Para a gente depender do povo de Deus, daquilo que Deus provê ao seu povo É a melhor coisa do mundo Então, você já pode ligar semeando na Rede Boas Novas Enquanto o pastor Ronaldo fala para a gente um pouco dos contatos das pessoas E o que estamos vivendo na Rede Boas Novas Ok André, estamos vivendo esse momento aí de desafio ainda, né? Mesmo após 24 anos, conquistas e também desafios E é por isso que a gente continua nesse espaço aqui no Boas Novas no ar Lembrando ao nosso telespectador da importância de se tornar um semeador Eu queria agradecer a Raquel Machado Pereira Ela é da Zona Oeste aqui no Rio de Janeiro, de Campo Grande Ela já era semeadora E sabe o que ela fez aí nesse momento de aniversário da Boas Novas? Ela ligou para a gente para alterar o seu valor Aumentar o seu valor de contribuição, não é verdade? Olha que coisa boa, André A Raquel fez deixando aí esse exemplo de fé Inclusive, ela não tinha recebido também o carnê e tudo mais A gente sempre dá aquela orientação, né? Para o pessoal não ficar assim tão preso nos carnês, no boleto Tem aí a forma de contribuição através das contas bancárias que aparecem no vídeo Também pode entrar agora diretamente no site da Boas Novas E através do PagSeguro ofertar São diversos meios de pagamento que o PagSeguro oferece ali E que facilita aí a contribuição do nosso semeador chegar aqui na Boas Novas Então, pessoal, liga para a gente Ou manda um zap, ou manda um e-mail São muitos canais de comunicação que a Boas Novas coloca à sua disposição Para facilitar essa comunicação Lembrando ainda, André, que o nosso telefone DDD 2121126300 Funciona 24 horas Nós temos ali um serviço de secretária eletrônica, né? Um portal de voz Onde o telespectador pode deixar o seu pedido de oração, sua sugestão Ou também tornar-se um semeador Já deixando seu nome, telefone de contato, endereço, CPF também E a gente já faz o cadastro e você já passa a semear aqui na Boas Novas, tá legal? Então, estou aqui à disposição 24 horas, mesmo quando o programa Boas Novas acabar Estamos aí aguardando o contato do pessoal 24 horas, vem semear Vem semear, obrigado, professor Ronaldo E a todos os semeadores da Rede Boas Novas Eu vou para um rápido intervalo na volta Vou falar com o pessoal do Ministério LC21 Tem uma história de vida maravilhosa E, claro, a gente vai cantar e louvar a Deus na noite de hoje A gente volta já já, não sai daí Tenho o prazer de receber a Renata Ramos Ela é cantora e também o pastor Arthur Filho Eles juntos fazem o Ministério LC21 Gente, obrigado pela presença de vocês Vocês são casados há quanto tempo? Somos casados Casados desde 2003, né? Então, eu tenho que fazer as contas aqui Eu sou do de matemática também Eu olhei para o rosto dele porque ele sempre é a Ramos A gente faz o teste Pastor, quando foi a data do casamento, o senhor lembra? Sei lá Olha, eu plantando a discórdia aqui no meio do povo Com certeza Dezembro, 2003 Vocês se conheceram como? Foi no ambiente da igreja? Foi, eu conheci a Renata Ela é filha de pais assembleanos da Igreja da Assembleia de Deus Pastores foram meus auxiliares por um tempo também, depois E eu conheci a Renata desviada, na realidade Através de um amigo em comum da gente Que namorou a irmã dela Mas acabou não casando Mas acabou que sobra para mim Glória a Deus A Deus A Deus A Deus A Deus Acabei conhecendo a Renata assim Nesse período É, e desse relacionamento aqui A gente tem duas heranças lindas Uau O Arthur Neto de 10 anos E a Maria Fernanda de 6 Seis aninhos As presentações de Deus, né amor? Eu tenho um casalzinho também Eu conheço, pastor Seis meses e uma menina de 3 anos É coisa delícia Muito bom, né? Eles também Enfim, filhos de pastor Então eles são Eu cresci sendo assim Ratos de igreja Gosta de estar na igreja De cantar, de tocar O menino, tá com quantos anos? O Arthurzinho tem 10 Ele deve estar tocando bateria já Bateria, guitarra Todo filho de pastor gosta de tocar bateria na igreja Nunca vi Não, ele vai, acaba o culto E tá lá, ele faz um baú Aí o pai olha assim Ah, mas eu não posso fazer nada Tem que estar envolvido em alguma coisa O filho de pastor é assim Minhas crianças estão sempre assim com a gente Orando Buscando a Deus É impressionante assim Como é que a gente vê A promessa do Senhor, né? Da bênção sobre o lar Acontecendo ali conosco, né? Eu também vejo isso na vida de vocês Você, seu irmão A família toda Envolvida Amém E é maravilhoso Agora, nunca foi tão atacada a família também, né gente? É verdade São pastor, a gente convive no dia a dia É verdade O diabo apontou as armas e os canhões todos pra cima da família É verdade, é verdade E que bom a gente poder ter Enfim, ter um tempo Até em televisão e tudo Poder pregar e tentar restaurar E brindar tudo isso que Deus fez Com certeza Como uma célula mata pra nossa cidade Com certeza Com certeza A história, sua história é uma história também Bastante interessante, né? De vida, de idas e vindas É verdade, pastor De restauração no lar De relacionamento com pais É verdade, é verdade, pastor Se tiver a oportunidade de cantar A canção Futuro Glorioso aqui depois Que é baseada na minha história de vida Nasci num lar cristão, graças a Deus Com quatro anos de idade Eu era regente de um coral de crianças Eu subia num banquinho pra reger o coral Na Béia é assim A gente não é, meu irmão Quatro anos, você sabe reger Vai reger assim É, é É como o senhor falou agora Todos os filhos de pastor envolvido Em alguma coisa na igreja É uma delícia Maravilhoso E assim, eu no ministério de louvor Sempre adorei louvar a Deus com louvor, né? E tive esse privilégio em Deus Ia nas igrejas, pedia oportunidade Se o pastor não deu essa oportunidade Era rolo total, né? Porque ele começava a chorar Mas sempre adorei a Deus com o canto E mais aos 13 anos de idade, mais ou menos Pastor, eu me distanciei da presença de Deus E eu confesso que foi a pior decisão da minha vida Ter me afastado do Senhor É loucura realmente viver sem Jesus E eu quero até falar com quem estiver me ouvindo agora Quem estiver me escutando agora através das reis boas novas Não se distancie da presença de Deus Se você está fraco espiritualmente Se você está desanimado Procure seu pastor Procure seu líder Ele peça ajuda espiritual Para que você não venha se distanciar É loucura Só Jesus é a verdade que liberta Só Jesus pode trazer a paz Trazer a verdadeira esperança A verdadeira vitória para a sua vida E pastor, eu fui procurar lá fora Devido aos ataques que eu tive dentro da igreja Por ser filha de pastor Isso me fez com que eu me afastasse da presença de Deus Por isso a gente tem que vigiar muito no que fala E... Eu conheci ela nesse período, você imagina Ela bebendo, fumando, se drogando Totalmente E você na igreja Eu na igreja Rapaz Foi uma bênção na minha vida É Deus mesmo Deus manda, manda, salva vidas Ela costuma dizer que eu fui instrumento de Deus Para trazer ela para perto do Senhor Mas também por conta de uma profecia Pastor, tem um negócio interessante É verdade Foi um mistério aí Ela foi para Fortaleza nesse período Um pouquinho antes de eu a conhecer Ela tinha acabado de chegar de Fortaleza Os pais dela mandaram ela para lá Porque por conta das mais companhias Ela ficava dias longe de casa Foi, e nesse período aí, pastor Minha mãe foi na oração E uma irmã falou assim Olha, eu vejo um sepulcro aberto E o inimigo querendo ceifar a sua filha Imediatamente minha mãe me mandou para Fortaleza Eu amarro essa profecia na hora Pastor, mas foi de Deus Minha mãe imediatamente me mandou para Fortaleza Lá em Fortaleza eu entrei no quadro de depressão profundo mesmo E eu fui trabalhar no SEASA com meus familiares lá E eu entrando assim, já desacreditada Eu não acreditava mais em nada Não acreditava mais em Deus Para mim, nada iria mudar a minha vida E eu entrando assim no SEASA Eu vi um irmãozinho muito simples na minha direção Muito simples Chinelizinho no pé Uma calça dobrada Muito simples Ele falou assim, menina Eu tenho um recado de Deus para a sua vida Esse cara que não dobra a boca Olha Uma manção que eu vou te falar Meu Deus do céu Pastor, ele olhou para mim e falou assim Eu tenho quatro recados de Deus para a sua vida Aí eu não acreditava Levantei, comecei a bater o pé não acreditando E aí ele falou assim, olha Você vai voltar E catar agora, quatro, né? Ele mandou logo a autoridade Pastor, ele falou assim, olha Você vai voltar para o lugar de onde você veio Você vai ser a alegria da sua família Você vai casar com um anjo da igreja E você vai gravar vários CD's que vão impactar muitas vidas nessas nações Pastor, para a glória de Deus Para a glória de Deus As quatro profecias aconteceram Eu voltei para o Rio de Janeiro E eu tive que virar pastor para poder entrar na profecia O anjo da igreja, rapaz, já estou casado, né? E se não, não sou eu Então, deixa Então Vamos, pastor Pastor, voltei para o Rio de Janeiro Hoje, para a glória de Deus Eu sou referência dentro do meu lar Na minha casa Meu relacionamento com os meus pais foram restaurados Inclusive, trabalhando, enfim, temporariamente ou não Juntos na igreja Juntos Casei com o pastor Meu esposo pastor é há 14 anos E gravei CD's que tem abençoado muitas vidas E essa história se tornou música? Hã? Essa sua história se tornou música Pastor, para você ter uma ideia Hoje, através do LC21 A minha voz tem ido em lugares que eu nunca fui, pastor Nunca imaginei que fosse E hoje está lá Pessoas sendo alcançadas Pessoas sendo transformadas e libertas através do louvor E mais ainda agora Glória de Deus No Brasil inteiro Vamos ouvir um pouco dessa história Vamos lá Tem música Futuro glorioso Temos que descansar e confiar Porque no momento certo que Deus age fazer Você viveu o futuro glorioso Não sei como cheguei aqui Depois de tantos erros que cometi Ah, se não fosse tua graça Tua mão sob mim Naquela cruz eu vi Pai, o quanto eu te entristeci Só não entendo porquê Não desistiu de mim O mundo me prometeu tantas coisas Que ele não pôde cumprir Meu coração era vazio Eu não era feliz Mas hoje estou vivendo Dias melhores de uma nova vida Eu já morri pro mundo Cristo vive em mim Eu sei que estás escrevendo Uma linda história para mim Se o pecado marcou o meu passado em ti Há um futuro glorioso pra mim Eu sei que estás escrevendo Uma linda história para mim Se o pecado marcou o meu passado em ti Há um futuro glorioso pra mim Amém Está entrando aqui na sua casa E restaurando a sua vida Que ungido, gente Presença de Deus aqui nesse lugar Eu vou pra um rápido intervalo Daqui a pouco a gente continua Conversando com esse lindo casal A gente volta já já Estou de volta com a Renata e o Pastor Arthur Do Ministério LC21 Aqui tem alguns CDs Pastor Arthur A sua versão meio barbuda no Graça Está bonitão Está na ordem, não? Correta? É essa ordem aqui? Primeiro é esse aqui Depois o Graça Depois o Graça E o mais recente Trago do Céu pra mim Que é muito bonita A arte muito bonita Nesse íntere do Graça E do Trago do Céu A gente teve um trabalho Que foi só pra internet Chamado Reinos A gente pegou os hinos antigos Uma nova missão Está na minha prática E uma coisa que eu estava olhando Eu estava olhando Violão bonito Teve um tempo Deus abençoou muito o seu povo Teve um tempo Que quando a gente fazia Boas Novas Há 24 anos atrás Era em Manaus ainda Crente não tinha Taylor, não A gente era dadário Era tonante Era coisa assim Como Deus tem prosperado o seu povo E claro, vai melhorando também Vai melhorando também a qualidade musical É verdade Deixa eu até mostrar para o pessoal Que está nos assistindo O clipe da música Trago o Céu pra mim Também do CD Que leva o mesmo nome Veja só Agora já não há mais pra onde ir Já tentei de tudo o que eu podia Meus recursos todos se esgotaram Só tu podes me ajudar Já chorei o que eu podia chorar Quero forças pra recomeçar Na certeza e no consolo De que nunca estou só Eu tenho uma fé tão pequena Em ti, Jesus Lança maior Montanha, alma Só que hoje Diante das ondas Me sinto afogando o Senhor Entra no barco Eu preciso Que fiques comigo E acalmes o mar Vai, tá tão difícil caminhar Sozinho não consigo Há coisas no meu coração Que eu nem sei como expressar Eu clamo, Santo Espírito Transformo os meus gemidos Em poderosas orações Que cheguem ao altar de Deus E tragam o céu pra mim E tragam o céu pra mim E tragam o céu pra mim Letra forte dessa música Não é uma letra usual de se ouvir em música É uma letra bem impactante É, porque foi no momento Que minha filha estava doente Enferma no hospital São das experiências Então, se colocam a vida mesmo Nas músicas E aí foi um momento Muito difícil da gente Onde a gente Na letra eu coloquei Pai, tá tão difícil caminhar Sozinho eu não consigo Há coisas no meu coração Que eu nem sei como expressar Então eu clamo, Santo Espírito Transformo os meus gemidos Em poderosas orações Que cheguem ao altar de Deus E tragam o céu pra mim Porque o céu pra mim A gente entende que não é Às vezes Ah, o que é a questão? É o Espírito Santo em nós O Espírito Santo inaugura o céu em nós E aí é essa presença de Deus Que eu tava precisando Eu e o Renato Távamos precisando nesse momento De vida da gente Nossa filha saiu Ficou curada E nunca mais terminada Graças a Deus Em nome de Jesus Esse tá nesse último CD Que é o último lançamento de vocês Exatamente Tá nas bancas Eu vi aqui A lc21.com.br Tá em todo o Brasil Isso, consegue no site Consegue nas lojas Consegue tudo E o projeto da ARPA Não virou físico Ele ficou só na internet Ficou só na internet Vamos arranhar um negocinho aqui Vamos puxar alguma coisa Eu sou apaixonado pela ARPA cristã Eu tava falando Temos aqui De projetos infantis Que a Boas Novas tem produzido E tudo Tem o Três Palavinhas A gente anunciou o Cross A gente tá em produção De um projeto chamado Alfa Arpa De animação infantil Que legal Futurista Eles voltam Tem um máquina do tempo Que volta no passado E é só baseado em músicas Da ARPA cristã Pra resgatar valores E um tempo Qual foi um dos que gravaram aqui? Deve ser Enfim A gente gravou isso A gente gravou isso Só quer pedir alguma? Não, não Vambora Vambora Com o bondoso amigo Cristo Com o bondoso amigo Cristo Pegou a nossa dor E nos manda que levemos Cuidados ao Senhor Falta o coração dorido O gozo faz consolação Eu não quero que você não se traga Só compreende E com seu amor tão terno Mais terás no coração A riqueza das letras da ARPA cristã É impressionante Na realidade o reino Não tem como voltar É incrível O reino Na realidade A gente pegou Inos da ARPA Inos do cantor cristão Inos da Novo Cântico A gente pegou Inários E pegou Das várias tradições E colocou Porque a gente gosta disso Ela é assim Leandro Eu faço as coisas Lá em casa Só escutando A música da ARPA cristã É ligado direto Eu estou em casa Só ouço A música da ARPA cristã Mas eu acho que Perpetuar um pouco Uma tradição Mas dessa história musical É algo que vai sempre manter a identidade Talvez das igrejas como elas são Respeitando todas De maneira fenomenal É aquilo Eu também sou assembleano Não tem nada que expressa mais Talvez a identidade Da igreja que eu cresci Como música da ARPA cristã Com certeza Porque eu acho que com o tempo Eu uso o costume Esse negócio de Sai longo Eu acho que com o tempo Esses maneirismos Irão mudar de alguma forma Mas ARPA cristã É sempre Eles expressam a doutrina da igreja De alguma forma Ali na Isso aí Dentro da Da sua musicalidade Isso aí A fé de uma geração inteira Então está tudo expresso E isso se aplica a todos Todos os momentos Porque por exemplo Vamos para um velório Que música que eu vou cantar Gospel de um velório ARPA cristã tem de 70 Muitas músicas Que eu posso cantar Naquele momento Mais perto Quero estar Não é bom São várias Casamento Qual é o momento É aquilo Na doutrina Na liturgia Todo momento A ARPA O INÁRIO cristão Enfim O cantor cristão E os INÁRIOS Eles se aplicam A todo momento da vida Isso eu acho A riqueza nossa Com certeza Que acho que nesse projeto E vocês também Como apaixonados por isso Fizeram Eu acho Quando pessoas fazem isso Eu falei Tão alinhados Então comigo Vai estar fazendo a mesma coisa Que é muito bonito Fazer A gente realmente gosta A gente fez os INÁRIOS Da ARPA E só para a internet Interessante esse projeto Vocês trabalham muito No digital Esse projeto Especificamente Foi um projeto Que tudo Tudo que entrou Tudo que entrou dele Foi doado Para instituições De caridade Que a gente apoia Então Foi um projeto Que o físico Ficaria A gente teria que gastar O dinheiro com o físico Então sobraria muito pouco Então a gente fez algo Só digital Para poder abençoar Os lugares Onde a gente Apoia hoje A gente tem clipes Gravados dentro da Cracolândia Dentro de orfanatos Coisas assim Feitas para Abençoar esse pessoal Que está lá Gente Obrigado para a senhora Arthur Muito obrigado pela presença Eu estou terminando Porque eu quero que vocês Terminem cantando uma música Para a gente Alguma coisa A gente tem dois minutinhos E eu já quero Claro, me despedir também De todos vocês Semeadores e telespectadores A Boas Novas Um filme cheio da unção E que Deus ainda Continuará tocando a sua vida Através desse cântico Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E a gente termina o programa Ouvindo um pouco Do Ministério Esse vídeo A esperança não está Firmada no que o mundo Pode dar Pois tudo aqui Um dia passará As lágrimas que choro Hoje aqui Não se comparam A glória do povo É que eu ainda não Cheguei no meu lar Eu quero ser fiel A Ti, Senhor E quando eu vacilar Vem me ajudar Pra combater o teu bom combate E completar a minha carreira Aguardando a fé E tudo que eu mais quero Quando lá chegar Ouvir a tua voz Quando me abraçar Filho meu Filho meu Este é o lugar Que eu preparei Pra você morar E todo o sofrimento Que você passou Eu te prometo Que agora acabou Você lutou Você lutou Não desistiu Eis a coroa Do vencedor Aleluia 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 Amém